Pessoal, aqui tá perguntando, sim, tá dizendo, Diego Andrade tá dizendo que vê muita perseguição às moedas anômalas. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema. Anomalia, acho que a gente tá falando um pouco sobre, mas por que perseguição? Acham que tem? É, porque hoje em dia, depois que... Antigamente, na minha época mesmo assim, todas as moedas anômalas, eu tive muitos. Sempre existiu, né? Sempre existiu, mas não era dado valor, sabe? Era valia cinco reais, dez reais. Tipo hoje, eu acho que por conta do real, né? Tem gente que tá vendendo sachê de disco liso aí, eu até comentei antes isso aí. Então, assim, será que esse tipo de perseguição seria por conta de muita falsificação, algo tipo? Não que eu esteja falando que os sachês de disco liso são falsos. Você vê, um sachê de disco liso nem pode existir, né? Porque os discos são feitos fora da casa da moeda, não são cunhados da casa da moeda. São cunhados por empresas contratadas aqui no Brasil e fora, que é enviado a casa da moeda pra ser cunhado, já acompanhando o banho. E não era nem pra existir um sachê de disco liso. Depois que o Edil fez aquele belo trabalho dele de manual de erro usar, maravilhoso, ele explicou tudo certinho, o que que é o defeito de cada peça. Ali você... Pra quem não tem, é... dever comprar um desse daí, porque é essencial em toda biblioteca. Aquilo lá não somente valorizou as peças, como mostrou o mundo que, hoje em dia, tem muitos colecionadores de anomalias. Muito colecionadores. Só que, no meu entender, toda a minha coleção sempre foi anomalia, anomalia, né? Peças de... Defeitos, defeitos, aparentes. Não um pontinho, só não sei o que, isso aí pra mim... Porque existe muito... Se você pegar as 50 moedas do Brasil hoje aí, se você for olhar uma por uma dessas circulantes, todas têm defeito. Todas têm... Nenhuma igual, todas têm defeito. Cavalo sem a cara, outro sei o que, seu rádio, tem um monte. Um ponto no tempo. Esse é o problema. Tem muita gente pra procurar problema, não tem, Jânio? É, porque, por exemplo, e infelizmente, como todo mercado em expansão, existe os oportunistas, né? Então, começaram a criar vários defeitos. E tem isso. Tem defeito aí... É, tem muito defeito criado. Que quem entende, sabe que aquilo é impossível. Mas, com leigo, passa. Eu não me lembro quem foi que me passou. Acho que foi até você, Gilberto. Uma listagem com um bocado de moedas, uns defeitos... Sim. Falsificaram pra Dedé. Coisas que seriam raríssimas. Se fosse verdadeira, seria raríssima. Então, infelizmente, existem os oportunistas que, vendo o mercado em expansão, se aproveitarem da situação e querem, de todo jeito, introduzir defeito criado e moedas falsas no meio. É por isso. Tem gente que não é do meio da gente e pega o danado do eixo de um real e vira o contrário, né? É, tem o contrário, é. Vocês já devem ter recebido essa trolagem, né? Muita gente fica mandando, ó, tem moeda rara. E quando você olha lá, tá só virado o núcleo, é o contrário. E, na verdade, isso daí é apenas que, assim, você investe um dinheiro nessa parte de anomalismo. Você começa a investir. De repente, você descobre que aquilo é uma coisa fabricada. Você perdeu o bolso, acabou a sua coleção. Você nunca mais mexe nela. De repente, você perdeu o bolso, acabou a sua coleção.